Acorda amor, a vida não está de brincadeira O samba já começou, dormiste na quarta-feira Acorda, vem sacode essa poeira O samba já começou, dormiste na quarta-feira Acorda, minha rosa de mangueira Amor, deixaste uma saudade Que dor, fingi, mas sofri a verdade A flor do meu jardim, dormiu, não despertou Vou levando a vida nesse amargor A flor do meu jardim, dormiu, não despertou Vou levando a vida nesse amargor Acorda amor, a vida não está de brincadeira O samba já começou, dormiste na quarta-feira Acorda, vem sacode essa poeira O samba já começou, dormiste na quarta-feira Acorda, minha rosa de mangueira Amor, deixaste uma saudade Que dor, fingi, mas sofri a verdade A flor do meu jardim, dormiu, não despertou Vou levando a vida nesse amargor A flor do meu jardim, dormiu, não despertou Vou levando a vida nesse amargor Acorda amor, a vida não está de brincadeira O samba já começou, dormiste na quarta-feira Acorda, vem sacode essa poeira O samba já começou, dormiste na quarta-feira Acorda, minha rosa de mangueira Acorda, minha rosa de mangueira Acorda, amor Acorda, amor Acorda, amor